A Prefeitura Municipal de Grajaú, por meio da Secretaria de Políticas para a Juventude, Esporte e Lazer, convida toda a população grajauense para prestigiar neste sábado 31 de março no Estádio Municipal da Cidade. Com a entrada franca, o jogo entre as seleções de Grajaú e Sítio Novo, pelo Copão Maranhão do Sul de Futebol, a partir das 17 horas. Para aquecer a tarde, a partir das 15 horas, acontecerá uma partida preliminar entre as equipes Jacaré, Morro Branco e Bacurizinho, pelo Torneio Indígena de Grajaú. Grajaú, venha torcer e vibrar junto com a nossa seleção, rumo a mais uma vitória. Contamos com a sua presença. Prefeitura Municipal de Grajaú, Deus proverá.